O que é a 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 G A A A A A A A G A A A A Nova chance para os patati patatá Bryan Chashins, Gabriela Monteiro Caralho Vai dar namoro É o que? Hoje eu vou te contar um segredo É o que? Faço tudo doce Como assim? Não entendi Eu não te perguntei, ninguém te perguntei Calei a boca Por que todo mundo tá olhando pra você? Porque eu sou bonita Não mesmo Sala a boca, vadinha Eu vou dar o meu cu E o meu bucetão Mas que porra é essa, hein? Mas que pau grande é esse, hein? Seu punheteiro Quando eu faço um punhete Eu lhe canto da vida Seu Deus assim não dá o meu Volta a ser de ferido Olhar na vida, volta na vida Volta a ser de ferido Olhar na vida, volta na vida Escorrega! Gente! Escorrega! Ai meu Deus! Olha o peitinho da novinha, gostoso e no azeite Mas o que é isso? Aquela Gabriela Cré que cae ela Vim Pouco dela em mim Ai que nojo! Aí chuxar Eu pensei de repente Você podia me ver mijoando Qualquer dia desses Cabeçudo Nossa 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 É como uma floresta aqui em cima É? Lá embaixo no meu saco também Pelo jeito todo mundo lá quer ser seu amigo Meus amigos nem existem Deve ser duro ser o filho de uma puta Eu acho que sou seu filho Movin As vezes eu não queria ser o cara do basquete Eu só queria ser o cara do basquete Nas escolas anteriores eu era craquinda É legal vir aqui e... Ser quenga Nunca tinha pensado Eu não sei ler com você Que maldade você fez comigo E obrigada por me mostrar o seu meijo secreto Eu só queria Ser um pau Abre porra Agora porra Deixa eu cagar caralho Tá cagando né cara Mas toma no cu porra Tô mijando Então esse é seu verdadeiro pau Trollê Cia da puta Error Então você é boa de quadros também? Uhum Sabe que uma vez eu fiz 41 ponteiros Haha que engraçassa Isso não vale Tá andando com a bola Vem aqui Opa Você nunca perdeu um cadastro Ela é só uma Badia Mas você é o cafetão Não é um Boiola Já pensou que eu posso querer ser os dois? Se liga no Jojo Se liga caralho Não Você está se esquecendo De um meme Muito importante Lá nas quebradas eu moro mano Tem um frango e água Meu pai Isso Troy Aquele curo Viado Tu nunca mais fala do meu pai Você filma e fala Se vocês acham que eu não vou dar 110% do meu cu Então não me conhecem Que desgraça Acabou de ouvir O Viadão bonito Ele é viado sim Velho Eu sei que ele é viado Eu sei que ele é viado Quem é? Ah oi Eu sou o testemunho de Renaudet Eu sei A Gabriela está muito ocupada com o trafico Então Sabe daqui meu Calma ai cuzão Boa de galinha Para de ir com a outra M E G O D R A M A Nego drama G O C E E Gozei Nossa C E E U D Vai Foder A I I Cucu Ma 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 Para com isso Vamos flutuar juntos Não tapa na pantera Tapa na pantera Espero que vocês consigam se elevar ao Tcham SINTERELLA BAIAIA Ai que Velhosa Lúcio Gorda E Começam Jous Caralho Toca na buceta Que recua pro Filha da puta Filha da puta Manda pro dedo do meio Que toca lá atrás No cu Vai cruzar de cabeça Puta Que pariu Pra fora Na cabeça Domingo Ela não vai Tcham Tcham E aqui Tcham 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 E aqui Tcham Tcham Não é verdade É sim Logo Você percebeu Que o resultado É zero Porra Tudo E o Domingo Ela não vai Não vai Tcham Segura Tcham Amar Tcham Segura Tcham 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 E já partiu Com o contra-ataque O caralho Passou direto E não tocou Na buceta E vou resumir Com duas palavras Parabéns Tá boa Vem na minha Vai Se fodeu Pega pelo braço Joga lá no meio Mete cima Mete embaixo Depois de nove meses Você vê o resultado Depois de nove meses Você vê o resultado Tcham 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 Mentira Iiiiiiih! O Badiuário caralho foi derrubado a penalti! ACABOU PORRA! PENALT! ZALAMINHA! É SAÍ PASSOU! É SAÍ PASSOU! É SAÍ PASSOU! Gostoso! Tesão! Vocês percebem porque mamamos o teu pênis? Não. Troll Bolton e... Gabriela Cravo Nutella! Já vai caralho! PORRA! Hoje não! Ô mulher desgraçada! Hoje sim! Veia fiaba puta! Bom, bom, é o Chugubis? SAAA! Sou na caixa DJ! Tchā 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 tchā! UGuği! Você quer o meu corpo? Quero! Você quer minha beleza! Também! Ou você me quer como um prato de sobre mim? Que isso! Eu vou te beijar! Han! E te fazer sonhar! Han! Eu vou zeirar! Chega aí! A deslouquecer! Han! 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 Que isso! Jé! 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 Senta, senta, senta aqui É a parede de um papim Senta, senta, senta Senta, senta Mas eu posso pegar para porque eu vou envergonhar Porra, caralho Parabéns Ai, senti meu pinto Vai sair comigo depois da festa, não é? Só se for com a Fiona dos Joéis Ei, você vai morrer Compositora Caga na minha bola e faz malabares Adoro Caralho, minha bola, pô É a luva de biscoito Xereca, 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 ai que é Xereca, xereca, ô minha mina de general O bonde das raparigas dançam pra valer Cada um dessas greptinas tem um super poder Já tuba come c** E depois come xeré Já tuba de biscoito, o bondido, não é que é Eu vou pro mar, sem, sem calcinha Vou subir no pau, sem, sem calcinha Agora eu sou piranha E ninguém vai vestir por a gente Realmente, foda Xereca, 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 ai que é Xereca, xereca, eu quero é sexo Xereca Transa Constitua A tua mãe Eu vou pular com os meus pais Foda Aaaaaaah Dance, it's crazy and I never wanna feel this again So self-conscious and I'd like to hide, yeah Esses biscoitos são uma bosta Faz um pouquinho então pra mim É o que? Vem cá, seu filho da pinta Meu dente é branco, mas meu pinto é preto